Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Confesso depois que a gente terminou Beijei algumas bocas, mas não superou Contigo foi amor, não foi apego Carinho e intimidade, um toque de chameco Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar A tristonha e a ansiedade de te ver voltar Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Chegou em mim uma notícia sua Não esperava abalou minha estrutura Não sei se comemora ou te consolo Isso arrancou o meu amor do subsolo Confesso depois que a gente terminou Beijei algumas bocas, mas não superou Contigo foi amor, não foi apego Carinho e intimidade, um toque de chameco Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar A tristonha e a ansiedade de te ver voltar